Vem, deixa se piorar, vem, vem, ó, tenta que dá, hein, vamos, vem, vem, mais, mais, vem que dá, Aí, força, deixa o giro, deixa o giro cair, vamos, vem, 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 concentra, Vem, 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 vem que dá, hein, puxa esse giro, galera, aumenta mais um pouquinho essa carga, vamos, vem, pegada 2, tenta manter o giro, hein, concentra que dá, vem, vem, Mantenha o giro, hein, vem, a perna vai queimar, se esquece o dançaço de lado, força na perna e vem, puxa o giro, vem, mantém, Concentra que dá, hein, nós vamos subir, grava o abdômen, postura correta, prepara, Vamos subir um pouquinho, sobe em 2, vem, o mesmo giro, hein, mostra, Senta, grava o abdômen, força, vem, eu quero ver manter o giro, hein, simbora, Ai, 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 ei, vem, vai pegar o cabelo, esse giro, Tchau, 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 tchau Mantenha aí, hein? Senta um. Puxa o dia. Vamos aí. Vamos aí. Ai, ai, ai. Concentra. Bora, vamos? Controla a respiração. Dá pra manter o giro, hein? Dá? Dá pra subir? Ó, vai. Mantenha aí. Força na perna. A carga tá sozinha, dá pra manter o giro. Mantenha aí, mantém. Vamos ver com o cigarro. Não mexe na carga. Não mexe na carga. Vamos ver. Controla a respiração.